Este vídeo tem o apoio da loja Bateria e Cia.com Usando o cupom TOCANDO você terá um super desconto no Bateria e Cia.com Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero E hoje mais uma aula de viradas pra imos da arpa, pessoal Isso mesmo, vamos fazer uma virada hoje pra 3x4 Mais uma virada pra esse tipo de ritmo, por quê? Gente, eu pesquisei até na internet, mas é muito difícil de achar alguma coisa pra isso Então pra ajudar vocês aqui e a galera que pesquisa no YouTube Uma virada pra 3x4, pra valsa, pra essa base clássica de muitos hinos da arpa Tá bom? Vamos aprender mais? Quer aprender comigo? Tem meus grupos de aula no WhatsApp, tá passando aí embaixo Tem vários grupos, desde iniciantes a pessoas mais avançadas, técnicas de mão e muita coisa legal Quer me adicionar? Me chama no WhatsApp que eu te explico todos os detalhes do grupo Apenas R$15,00 até a data de início, tá bom? E curte o vídeo, pessoal, já curte o vídeo pra ajudar o canal E a galera curtiu muito o vídeo anterior e compartilhou e comentou É muito importante o seu comentário Se você tá gostando dessas aulas da arpa e quer mais Comenta aí embaixo Eu quero, tá? Pra ajudar o canal e ter mais comentários nos vídeos É muito importante a sua participação Assim o YouTube entende que o vídeo tá tendo participação das pessoas É importante a sua participação, tá bom? Então comenta Dê like Dê dislike se você não gostou Mas participe, beleza? Conto com vocês Outra viradinha bem simples pra 3x4 É você fazer o seguinte Tá no ritmo Beleza? Logo no tempo 1, em sequência, você vai colocar uma caixa com prato Então você vai fazer 3 vezes a caixa Tá vendo? Aí é o momento de entrar nessa virada Então você vai fazer como se fosse 3 caixas em sequência Em vez de 2 1, 2, 3 1, 2, 3 E nós vamos colocar uma parte de rudimentos Uma marchinha na caixa Você vai fazer o seguinte Um papamama Tem que ser baixinho Porque a gente vai fazer isso aqui Tá, ó Como se fosse um 5 stroke roll Mas na verdade a gente faz o 5 Uma outra nota E mais uma É como se fosse 7 notas Mas não é um 7 stroke roll Você vai fazer isso aqui Tá vendo? Faz o papamama Aí vai direita Esquerda Direita E vai subindo o volume Tem que estar bem afiado o papamama Se não está afiado Contrata o meu curso aí De rudimentos Pra você aprender Rudimentos Aprender Fazer um papamama Legal Então, ó Fez Beleza Colocou a caixa Com o timbal Papamama Direita Esquerda Direita Tá, ó Beleza Essa é a primeira parte da virada E aí vem a segunda parte A segunda parte você vai colocar 4 caixas É bem fácil Você fez a primeira parte Tá, ó Tá, vai ser 4 caixas Crescente, tá, ó Não é, ó É 4 caixas seconas Você acentua mais a terceira e a quarta Essas dinâmicas são muito importantes no seu som Se você tem dificuldade em ter essas dinâmicas Esses volumes diferentes É importante você estudar dinâmicas Eu tenho um curso que dura 3 meses, gente Sobre dinâmicas Tá, então Entra em contato comigo Tá meu WhatsApp aí Pra você fazer esse curso Vale a pena, gente Muda o seu som Tá Então Fez aqui, ó De novo Tá bom Fácil, gente Não é tão difícil Difícil é os rudimentos Você vai fazer o seguinte Tá no groove Tá, ó Agora Tá vendo A gente coloca uma caixa a mais 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1 Vamos lá. Vamos lá. Mais rápido. Colocar, tá? Dá pra fazer a variação, ó. Beleza? Você substitui essa... Do final por... Ou... Se substitui esse final por outras batidas. Outras quatro batidas. Ou... Tal que você tiver aí disponível. Beleza, pessoal? Então, gostou? Já curte o vídeo, se inscreve se você não é inscrito e aciona o bendito sininho. Pra você poder receber as atualizações do canal, receber os vídeos e a continuação dessas aulas, tá bom? Em breve vai ter worship, vai ter rock, vai ter muita coisa legal esse ano aqui no canal Tocando Bateria do Zero, tá bom? Lembra que quer fazer aulas comigo? Tá passando meu WhatsApp aí embaixo. Eu tenho grupo de ritmos básicos pra quem tá começando. De viradas básicas pra quem não tem dificuldade em pôr virada e tudo mais. Tem grupo de partitura pra você aprender a ler partitura. Tem curso também de rudimentos. 40 rudimentos. Tudo 15 reais, gente. Técnicas de mão, dinâmicas. Muita coisa legal pra você aprender e participar junto comigo, tá bom? Me chama no WhatsApp aí que eu explico mais detalhes, tá? Não esquece, curte o vídeo mais uma vez. Não tem como curtir várias, né? Mas, beleza. E, vamos pra próxima aula? Deus abençoe. Uma boa semana pra vocês. E até a próxima aula. Deus abençoe, pessoal. Fique com Deus. Não esquece, gente. Busque a Deus. Só Ele é o caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não tem outro caminho. Se você tá desviado, se você caiu nesse vídeo, volta pra Jesus, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.